Olá amigo, agora o Taily vai aprender a dançar com o Brinklep e eu te vou contar a melhor forma de dançar com ele. Já sabes amigo, aperta esse like maroto para uma dica delícia agora mesmo. O truque para fazeres vários combos é estar sempre a usar o botão direito do mouse para o Taily entoar. Não importa entoar na altura correta, o importante é colocar o Taily virado para o lado que o Brinklep está, para conseguires 15 combos, para superar o objetivo. Mais um objetivo cumprido e uma recompensa no bolso. Agora é só ir até ao local para desenterrá-la. E se estiveres um pouco perdido, de onde afinal está os pertences do Brinklep, é só me seguires amigo, e nos vemos num próximo vídeo. Tchau tchau!